Olá e bem-vindos a Global Angola. Hoje vamos visitar a escola desportiva Formigas do Cazenga, que há 20 anos tem estado a transformar os sonhos desta comunidade aqui em Luanda. Como é que eles estão a fazer isso? Através de uma parceria entre Angola e França e uma escola de básquet de um ex-crack da NBA. Acompanhe. Têm um sonho humilde e fazem por alcançá-lo com trabalho árduo e determinação e é por isso que são chamados Formigas, as Formigas do Cazenga. O treinador Eduardo Fonseca fundou este clube de basquetbol há 20 anos. Deve-se a organização das mesmas formigas, a força de trabalho, a vontade, a humildade e que nunca param de trabalhar, estão sempre focados, mesmo pequenos. Ao longo de duas décadas, o clube, sediado em Cazenga, nos arredores de Luanda, acolheu milhares de crianças angolanas para lhes ensinar basquetbol e muito mais. Tem a ver primeiro com a educação. É criar, dar valores morais, éticos, culturais aos nossos jovens que aprendam a educar, respeitar, ser organizados e ser persistentes na vida. Hoje temos, na ronda, produto da pandemia, temos 180, 190 atletas. Um dos jogadores estrela destas Formigas é Sara Caetano. Desde o princípio, quando eu comecei, mostraram que não são apenas treinadores nem colegas, mostram-se que são pais e que têm irmãs aqui, que eu posso contar. Formiga! Força! Podem contar com ajuda e muito trabalho. Essas são as qualidades das formigas no campo e fora dele. Aprendi muita coisa. Não sou como jogadora, mas também como pessoa. E aprendi que no desporto, tanto na vida, você tem que ser gentil, tens que ser respeitoso com as pessoas. Não sou no campo, fora do campo também. E apesar de tudo, tens que ser um bom estudante. E tem a ajuda de um veterano, a estrela franco-americana do basquetebol, Tony Parker. Com ele, os St. Antonio Spurs ganharam quatro campeonatos da NBA nos Estados Unidos. Encontrámos-no em França, na sua academia de basquetebol, em Lyon, onde Sara é um dos seus alunos. Eu quis sempre construir uma academia. Sempre soube que o queria fazer depois do fim da minha carreira. Abrimos em 2019, já se passaram três anos. É uma ótima forma de retribuir e sempre soube que queria fazê-lo. Nascido na Bélgica, filho de um jogador de basquetebol americano e de mãe holandesa, Parker tornou-se cidadão francês e foi jogador da Seleção Nacional. Hoje apoia várias instituições de solidariedade e tem a sua própria academia. Ver um sorriso no rosto de uma criança não tem preço. Só o facto de poder dar uma oportunidade a essas crianças de realizarem os seus sonhos, esse é o mote da academia. Vem para a academia e consegues um emprego. Só quero garantir que todas as crianças que vêm para a academia podem realizar os seus sonhos. O meu basquetebol foi evoluindo quando cheguei aqui em termos coletivo e tático. O meu sonho realmente é me tornar uma gestora. Estou a estudar para isso e estou a estudar aqui na academia. Tem sido muito bom. As pessoas aqui são incríveis. Têm me ajudado muito e me dão aquele apoio de concretizar o meu sonho. Tony espera que mais jogadores como o Sara venham de Angola ou de outros lugares. O meu plano é ir a Angola. Começamos com a Sara porque ela tinha potencial para fazer algo com a equipa de basquetebol que estamos a ajudar lá. Quero mesmo ir lá, visitá-los e tentar encontrar mais crianças como a Sara. De volta ao Clube das Formigas, Sara dá aos seus companheiros de equipa uma razão para sonhar. Para a próxima geração, a minha mensagem é continuarem a trabalhar e acreditarem nos seus sonhos, que tudo é possível. As aspirações desportivas dos jovens angolanos tomam agora um novo rumo com a ajuda dos astros. Para já é tudo em Globo Langola. Pode ver esta reportagem novamente na página especial sobre Angola em euronews.com. Obrigada por assistir.